Oi, eu sou o Música e vou te dizer um negócio. Sobreviver na rua não é nada fácil. E aí, conseguiram quanto? Só 50 centavos. A gente tem que lidar com todos os tipos de problemas. Eu não fiz nada! O Rafa sabe disso. Binho tenta escapar dessa vida inventando histórias. Na verdade, eu sou um super-herói. Difícil mesmo é ter que engolir um cara como paçoca. A partir de agora, esse ponto é meu. Se vocês quiserem trabalhar aqui, vocês vão ter que dar uma parte da grana pra mim. Mas a gente não tem medo de encarar esse moleque. É melhor você ir embora. Você não manda aqui. Isso é o que nós vai ver. 15 de julho, 8h30 da noite. Estreia Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.